Marte está no centro das atenções agora, já que tanto a SpaceX quanto a NASA estão preparando planos de longo prazo para enviar humanos ao planeta vermelho. No entanto, Marte é um ambiente inóspito, especialmente em razão da sua tênue e venenosa atmosfera, composta basicamente de CO2, dióxido de carbono. Mas como era a atmosfera de Marte no passado? Como ela foi destruída? Existe algo que possamos fazer para reconstruí-la e tornar o planeta mais habitável no futuro? Se você viajasse para a superfície de Marte agora, sem um traje espacial adequado, sua vida se tornaria imediatamente desagradável. Como a pressão atmosférica drasticamente baixa, todo o ar dos seus pulmões seriam sugados para fora. E sem oxigênio na sua corrente sanguínea, você desmaia em segundos e as fixaria em alguns minutos. Eu sou o Jeff, bem-vindos ao Expansão Astronauta, e este é mais um vídeo para a nossa playlist Colonização de Marte. Hoje, com um tema um pouco mais avançado, vamos falar sobre a terraformação do planeta. E um primeiro ponto muito importante é a sua atmosfera, altamente venenosa. Mas antes de resolver a atmosfera de Marte, é necessário resolver o campo magnético inexistente do planeta. Como? Solta a vinheta. Uma das maiores razões do planeta Marte ser tão hostil à vida é devido a sua atmosfera terrível. Aqui na Terra, experienciamos uma enorme coluna de ar, pressionando para baixo, o que permite toda aquela respiração que aparentemente gostamos de fazer. A atmosfera de Marte, por outro lado, é apenas 1% da pressão atmosférica que temos aqui na Terra, ou seja, praticamente um vácuo. Além disso, essa atmosfera é feita quase que inteiramente de dióxido de carbono, um gás que plantas necessitam, mas altamente venenoso para humanos. A falta de uma atmosfera espessa significa que Marte é frio. Tão frio que toda a água do planeta está trancada em eternas calotas polares. Tão frio que o dióxido de carbono congela na atmosfera e cai como neve no Polo Norte. Caso não esteja ciente, as temperaturas precisam ser de 78,5 graus Celsius negativos para o dióxido de carbono congelar. Porém, Marte sempre foi assim. O que mudou para tornar o planeta tão terrível e o que poderíamos fazer para trazê-lo de volta? No início do sistema solar, Marte era muito parecido com a Terra, com sua própria magnetosfera planetária. Isso esteve presente nos primeiros 400 milhões de anos ou mais na história de Marte. Então, cerca de 4,2 bilhões de anos atrás, por alguma razão, essa magnetosfera marciana desligou, deixando o planeta sem nenhuma proteção contra a radiação do Sol e o vento solar. Ao longo de 500 milhões de anos, Marte mudou de um ambiente quente, úmido e propício para dar origem à vida para um deserto congelado e sem ar que conhecemos hoje. No início de 2017, cientistas planetários trabalhando com a sonda MAVEN liberaram um trabalho de pesquisa explicando com detalhes horríveis exatamente o que aconteceu com a atmosfera marciana. E a culpa vem, é claro, do Sol e seu constante e ininterrupto vento solar. O vento solar é um fluxo constante de partículas carregadas saindo do Sol. A Terra está protegida dessas partículas graças à nossa sempre presente magnetosfera, um campo magnético ao redor da Terra emanando de seu centro em movimento. E as partículas que conseguem passar pela magnetosfera são barradas imediatamente pela grossa atmosfera de nosso planeta. Porém, Marte não tem tanta sorte. De acordo com pesquisadores, a maior parte do gás que já esteve presente na atmosfera marciana foi simplesmente varrida para o espaço. De fato, o Sol primitivo era ainda pior, com radiação ultravioleta muito mais poderosa e ventos solares muito mais intensos do que temos hoje. Se a vida alguma vez se formou em Marte, no início do Sistema Solar, teria que trabalhar rapidamente, com um tempo muito curto, quando o planeta não era um deserto gelado e sem ar. Ainda pode haver bolsões de vida escondidas sob a superfície de Marte, mas a festa acabou. Então, como os pesquisadores descobriram isso? Eles usaram a sonda MAVEN para medir a quantidade de dois isótopos diferentes do gás argônio. O argônio não reage, então não pode ficar preso nas rochas da mesma forma que outros elementos. Um desses isótopos é mais leve e escapou para o espaço com mais facilidade. Então, eles mediram a proporção dos dois isótopos na superfície de Marte e em sua atmosfera para descobrir a rapidez com que se perdeu no espaço. E a partir daí, eles puderam calcular a rapidez com que outros gases também foram expelidos. Já sabemos que a atmosfera de Marte é terrível, e muito em razão da falta de um campo magnético no planeta. Mas, e se quiséssemos consertá-la, ou regenerar a atmosfera? Isso seria possível? E se eu disser para você que sim, que já existe uma proposta muito interessante, mas principalmente factível de acontecer? Acontece que a solução mais fácil para restaurar a atmosfera de Marte seria destruir o Sol. Sem o Sol, não haveria vento solar. Tudo bem, talvez isso tenha sido um pouco exagerado, mas como não temos conhecimento nem tecnologia para reativar o campo magnético de Marte, nós podemos sim fazer uma outra coisa muito mais simples. Uma ideia genial foi apresentada recentemente pelo Dr. Jim Green, diretor da Divisão de Ciência Planetária da NASA. Essa ideia posicionaria um escudo eletromagnético no ponto Sol-Marte no ponto de Lagrange L1. Este escudo bloquearia o vento solar vindo do Sol, protegendo Marte e sua atmosfera. Isso também teria a vantagem de proteger os astronautas marcianos da radiação solar mortal. Além disso, também protegeria e restauraria o próprio planeta. Embora Marte tenha tido bilhões de anos para perder sua atmosfera, ainda tem algo, por mais tênue que seja. Isso porque a liberação de gases vulcânicos no interior do planeta equilibra a atmosfera perdida pelo vento solar. Sem o vento solar varrendo a atmosfera para o espaço, com o tempo, essa emissão vulcânica engrossaria e aqueceria a atmosfera em uma média de cerca de 4 graus Celsius. Isso não parece muito, mas é o suficiente para derreter a calota polar de dióxido de carbono no norte de Marte, acarretando um efeito estufa ainda mais forte, elevando também a pressão atmosférica. Isso aqueceria o planeta o suficiente para derreter o gelo de água nas calotas polares, criando mini-oceanos na superfície de Marte. Não como no passado, mas ainda assim, oceanos. Deixando a natureza seguir seu curso, dentro de algumas gerações, ou por volta de mil anos, Marte seria um mundo dramaticamente diferente, muito mais parecido com a Terra e pronto para explorações. Uma atmosfera mais espessa forneceria uma série de benefícios, incluindo, é claro, maior proteção contra a radiação cósmica galáctica, que não seria interrompida pelo escudo L1. Forneceria também uma atmosfera mais espessa para a extração de oxigênio, e permitiria estufas ao ar livre para o cultivo de alimentos. Futuros colonos poderiam sair na superfície de Marte sem o traje espacial pressurizado. Apenas uma máscara de gás para fornecer ar respirável e evitar o envenenamento por dióxido de carbono. Apenas uma máscara de gás para o cultivo de alimentos. Apenas uma máscara de gás para o cultivo de alimentos. Mas, obviamente, queremos ir mais longe. Queremos tornar o ar realmente respirável. De acordo com Robert Zubrin, fundador da Mars Society, esse é um objetivo de longo prazo e deve ser alcançável. Nessa atmosfera mais espessa de dióxido de carbono, poderíamos trazer plantas que fariam o mesmo trabalho que fazem aqui na Terra, absorvendo o CO2 e liberando oxigênio na atmosfera. À medida que a atmosfera fica mais espessa e mais parecida com a da Terra, com a pressão atmosférica se elevando a níveis aceitáveis, você pode trazer insetos e outros animais resistentes para manter o ecossistema funcionando. Isso pode levar milhares de anos, mas, eventualmente, poderemos fazer de Marte um lugar onde os humanos possam andar do lado de fora, sem um traje espacial e respirar normalmente. O fato de Marte ter perdido sua atmosfera há tanto tempo é uma tragédia. Mas parece que há uma maneira de parar a perda atmosférica e até regenerá-la, tornando Marte um mundo razoavelmente habitável. Ou seja, ser capaz de cultivar plantas, andar ao ar livre sem um traje espacial pressurizado, ser capaz de respirar o ar de um mundo alienígena. É um objetivo digno para a humanidade reconstruir mundos para todas as formas de vida, inclusive, é claro, vidas humanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso, gente. Muito, muito obrigado por quem acompanha o Expansão Astronauta. Eu sou apaixonado por temas futuristas, também sobre astronomia e astronautica. E colonização de Marte é um tema que eu tenho muita paixão. Quando eu faço esses vídeos, eu vou com o coração de verdade. Então, o que você acha sobre isso? Tudo bem modificarmos Marte para o bem, modificar o planeta, a sua biosfera, se existe uma biosfera lá. Porque Marte está geologicamente morto. Então, nós iríamos para lá, para o planeta, para restaurar o planeta, criar um novo Jardim do Éden. Eu sei, vai ter muita discussão nos comentários. Pessoas também altamente religiosas falando que não, que agora destruiu a Terra, vai querer destruir um outro planeta. Não, não tem outro planeta para destruir porque Marte já está morto. É isso que as pessoas não entendem. Nós estamos indo para lá, ou nós estaríamos indo para lá, para reconstruir, criar um novo Jardim do Éden. É lógico, o ser humano tem muito que evoluir ainda. Nós vamos sim. Eu sou sim bastante otimista. Eu acredito que uma hora o ser humano vai amadurecer e vai começar a cuidar mais do próprio planeta. À medida que nós formos nos espalhando pelo cosmos e formos entendendo que aqui a Terra é sim o Jardim do Éden, vamos com certeza ter muito mais cuidado por esse planeta. Os descrentes, pensem nisso. Lá atrás, há dois, três, quatro mil anos, veja o quanto o ser humano evoluiu. Eu não estou falando de tecnologia, estou falando de moral, ética, valores. Evoluímos sim muito e temos que evoluir bastante ainda, claro. Mas estamos no caminho certo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Talvez eu faça outros episódios sobre terraformação de Marte, porque há muita coisa para englobar, não apenas a atmosfera de Marte. Então, meu, muito obrigado aos que acompanham a Expansão Astronauta. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho